Meus amigos, chegou a votação importante como tantas outras, mas agora nós chegamos no momento do transporte público. E aí eu quero fazer uma saudação especial à classe estudantil de Cascavel. Então, devido a todo o trabalho, todo o empenho, salve, salve toda essa galera, senhoras vereadores e vereadoras, a nossa população, a assessoria, e nessa discussão de transporte coletivo Cascavel, é preciso, é claro, debater um tema que há 40 anos é uma pauta de educação de nossa cidade. O passe livre para os estudantes, baixa renda, acessarem gratuitamente o transporte público. Neste momento de crise econômica, aumento do desemprego, pobreza e inflação, vemos uma série de relatos e notícias sobre o aumento da evasão escolar. Nossas crianças e adolescentes, principalmente os mais pobres, são os que mais sofrem com isso. Muitos sequer conseguem dinheiro para pagar a meia passagem do ônibus e, devido a isso, abandonam os estudos. Ser impedido a estudar por falta de dinheiro não é somente um mero dado, um número. Significa o fim de sonhos, lutas e libertação das pessoas da ignorância e da miséria. Temos convicção que o passe livre para os alunos carentes irá representar uma solução eficaz para combater o abandono aos estudos e incentivar aqueles que passam por dificuldades financeiras. Somente a educação constrói uma sociedade justa, fraterna e harmoniosa. E nós temos o dever de lutar para todos os jovens e adolescentes tenham acesso a ela. após um construtivo diálogo entre os membros dessa Casa e representantes da Prefeitura, foi decidido a realização de estudos para levantar o número de estudantes carentes ou inscritos em programas sociais e apontar a origem do dinheiro para pagar a criação do benefício e estabelecer as regras e critérios para o aluno ter acesso ao passe livre. De posse dos estudos, existe a intenção à abertura da Prefeitura em discutir a criação do passe livre. E eu quero agradecer por construir essa batalha os vereadores e vereadoras Bete Leal e professora Lilian, os vereadores professor Santelo, o líder do governo Pedro Sampaio, Sadi, o presidente Alessio, os assessores Cezinho e Luiz, que representaram os vereadores Madril e Tiago. E todos os vereadores dessa Casa, que tenho certeza, são sensíveis a essa batalha e a essa causa, a essa luta tão importante dos estudantes. São vereadores e vereadoras que acreditam no diálogo como ferramenta da política e que lutam para os jovens e adolescentes terem acesso à educação pública e de qualidade. Quero citar também o Tiago Stefanello, chefe do gabinete do prefeito, por contribuir por um diálogo entre a Câmara e o Executivo, um diálogo franco, sério e transparente. Tenho certeza que se todos os pares dessa Casa, prefeito, população, estudantes se unirem em ploa dessa luta, por meio do diálogo e garra, será criado o passe livre para estudantes carentes de Cascavel. Essa é uma luta de todos, essa é uma construção. Nós acreditamos, sim, em um país sério, livre, liberto e que possa corresponder aos aceios da população. Esse é um debate democrático que começa agora. E com certeza, com a construção dessa Câmara Municipal, nós vamos avançar. Eu agradeço os demais alunos que estão aqui hoje presentes, obrigado pela presença de vocês. Os demais alunos que já dialogamos, olha, o meio passe foi uma luta e o passe livre começa também agora. É uma luta de construção nesse novo contrato. E não vamos parar, não. Vamos até o fim para construirmos juntos o que é necessário para o estudante. Muito obrigado e vamos avançando.